Segredo da Saúde Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Gibran Kaleur Gibran Quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que tem se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com câncer. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. No campo dos cuidados com nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos mil justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra em nós uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há quatro dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. No campo das enfermidades, isso é muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Faça algo de bom para a sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as para que o Cristo o ressuscite da doença. O Mestre está disposto a fazer tudo em seu benefício. Porém, se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão de sua casa. Se não puder, caminhe dentro de casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor da cama. Se ainda lhe for impossível, mexa o dedão do pé, abra e feche as mãos, pisque os olhos, enfim, faça alguma coisa por você. Porque é reagindo à doença que a saúde cabinha ao seu encontro. O princípio é que nada se altera mais. No mundo, sem que algo se mova primeiramente. José Carlos Deluca, o Médico Jesus O Médico Jesus